Mas pode arrastar com a bunda, gostoso você fica Sarra novinha no grau, vem rebolando menina Miel Dandes, o moral de Baitaba Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou por baixo e tô por cima Sarra novinha no grau, vem rebolando menina Oi, oi, uuuh, uuuh Sarra novinha no grau Sarra novinha no grau, vem rebolando Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou por baixo Ei, Jãozinho, o negócio aqui é bom, meu filho Vem cá Sarra novinha no grau, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou por baixo Vem que ser sarra novinha no grau, vem rebolando menina Sarra novinha no grau, eu vou, vai Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou por baixo e tô por cima Sarra novinha, xuxando, beba Esse negócio de mulher é bom demais, né, bicho? Esse negócio de mulher é bom demais, né? Balozinho de pro garçom O outro O outro O outro Balozinho de pro garçom Obrigado.